O Brasil, que você conhece essa música? Eu falo português. Eu falo português. Rafa está dizendo que ele conhece chorando-se coisas. Sim. É popora na Europa. Todas as pessoas. Você não sabe. Você está mentindo. Eu fui em Janeiro. Dance again. Dance, dance. Come to Salvador with this dance. Why? Say, we're drinking... You know the good dance? We're drinking some... How's the name? Stella? Stella Arca. Stella Arca. Best beer in the world. Best beer. Salud. 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 And they are watching something. And Ivetinha... It's not popular, yeah. It isn't. It isn't. It isn't. Only Brazilians know it. It's not possible. It's not in all the world. It was December of 2013. Say hello, Brazilians. Hi. Hello. 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 I'm sleeping. Antonio is drinking a... What? Austin. 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 He drinks everything. And Rafa is looking at his computer. And there's some samba. Carioca, samba. I'm Donna. With the fork. Far away, because everyone's very close, people get to the fork. What is this fork, Donna? Explain. Explain. It's my friends and my journey. You're Boracho, Donna. Boracho, Boracho. 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 Tania, Tania. It's good. Tania is drinking Nescafe. Não, é coque! Coque! Tio FSC! Tânia, Tânia não bebe. Francisco bebe. Se você for a água. Francisco vai para Salvador. Salud! Ele está bebendo o bucho aqui. Salud! Salud! Eu vou beber. Eu vou beber. Eu vou beber. Você está tão buraco. Não tem nenhum. Estou filmando. Diga algo, Victor. Rafa é muito buraco. Ele é muito buraco. Ele é muito buraco. Qual idioma você está falando? Muito, 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 muito buraco. Muito, 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 muito. E você, Victor? O que você quer dizer sobre isso? Buraco, buraco. Buraco, buraco, buraco. É muito buraco. Ah, mas tem um buraco aqui. Aqui tem um buraco. Não, eles estão fazendo isso. Eu não sei se eles estão fazendo agora. Diga algo, Dona. Estou filmando. O que? Diga Ami. Ami é meu irmão. Olá, Brasil. Começa, começa. Começa, começa. Victor é tão buraco. Victor, venha aqui. Diga, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, Brasil. É nóis, Brasil. É nóis. É nóis. É nóis. Fala assim, é nóis, Monica. É nóis. Onde você mora? Onde está a sua placa? Não, não. É nóis. Rafa é borracho. Rafa, pegue, pegue, pegue isso. Eu quero beber. Eu me quedo aqui. Cierra ou não cierra a porta? Já ela cerrou. Não, eu não uso isso, mano. O que? Vem lá. Criu, criu, criu. Sim, amei. A minha é aqui. O que? A diferença entre quarto e inglês? Você pegou o laptop do Rafa? Sim. Eu não sei o que. O que é a diferença entre uma garota de garota e uma garota de garota? Sim, sim. Mas isso é meu coração. É por isso que eu falo. Não, mas não é máis. Palame, é nós. É nós. O que é isso? Não. Não!